Eu sou Eliana Martins e gostaria de convidá-los para a minha exposição, que vai ser na Biblioteca Pública, no dia 4 de abril, e a exposição se chama Personas, e gostaria que vocês comparecessem, me daria muito prazer. Então eu entrei pra pintura meio assim que, pra ver o que que ia dar. Na primeira aula de pintura, eu fiquei assim, completamente apaixonada, então eu não parava de pintar, sabe? Eu pintava à noite, foi assim uma coisa, então é como se eu não pudesse mais perder tempo. Entendeu? Eu não posso perder tempo. Eles parecem que fazem parte de mim, sabe? Estão aqui dentro, fazem parte. O naif e as figuras são mais retas, né? A minha figura já é uma figura que dança, que mexe, que pra mim aqui, já estão conversando, tá vendo? Um monte já lá. Dançam, conversam, pegam uma coisa. O naif geralmente é mais parado, né? E elas contam história, né? Todas elas contam história. Então, a figura tem sentimento, né? Então, eu vou nessa pintar e vou surgindo, por exemplo, você quer fazer uma festa, né? É um encontro que cada família traz uma coisa, sabe? E depois eles dançam, né? Tem um violeiro e é uma coisa que eu vivi. Isso aqui é uma vivência, sabe? E eu tento retratar justamente isso, que foram ricas pra mim, que tava dentro de mim, né? Mexendo comigo, né? Então, foi uma evolução super rápida. Eu, quer ver, com 5, 6 anos eu já tava pintando. Então, e começou a surgir uma grande paixão. Então, o que você perguntar pra mim é que tá em primeiro lugar em sua vida. A pintura. Sabe? E essa paixão continua. Então, eu não troco alguma coisa pela pintura, sabe? A pintura é o mais importante pra mim, sabe? Tudo tem só. A coisa vai nascendo. Sabe? Por exemplo, eu começo com uma casa... Eu comecei com essa casa aqui, ó. Aí eu falei assim, gente, essa casa tá muito grande com essa quantidade de gente pequenininha. Certo? Aí eu comecei a puxar. Aí você puxa aqui, puxa, começa a puxar, põe coisa lá atrás. As coisas nascem. Elas, é... Aí você começa a pensar, o que que tá acontecendo dentro da casa? Né? Aí você coloca pessoas conversando, pessoas que tão saindo daqui, né? Aí você vê uma figurinha que tá na festa, mas tá saindo daqui. Então tudo é muito assim, é... Como é que fala? Muito... Do sonho, sabe? Que você tá vivendo. É muito do sonho. Você tá sonhando e vai colocando as figuras, né? Então eu comecei a pintar e eu já fiquei presa com a atração que a pintura faz na gente, sabe? E você tem que olhar também, ó. São as cores. Então se eu jogo uma cor aqui, eu tenho que olhar pra jogar essa cor. Ou eu jogo em triangular, né? Ou redonda, mas as cores tem que bater. Uma cor tá aqui, outra tá aqui, tá ali. E sabe, você vai jogando a cor pra não... Aí você vai equilibrando. Mas é uma coisa assim que me deu um prazer, uma... Uma alegria. Aí você começa a ver que você pode deixar figuras meio fantasmas, tá vendo? Então você deixa figuras assim, meio sem terminar. Deve acontecer aqui embaixo alguma também. Pra mim, cada figura, ela tá vivendo uma coisa. Cada uma. Entendeu? Cada um fala pro outro, é... Por exemplo, esse aqui tá falando pra ela alguma coisa. Eles tão, é... Assim, namorando, sabe? Então o que eu quero é fazer isso mesmo. Porque elas... Essa aqui tá tomando conta, né? Um monte de coisa. Então, se eu te contar cada coisa que tem aqui. As coisas que vão acontecendo. O que esse menino pensa de trás nessa mesa. Eu tenho, assim, penso em tudo pra fazer cada figura. E tem coisas assim, tá vendo? É... Que se você for mexer muito, vai ficar uma coisa muito dura. Né? Então você começa a fazer figuras. Você começa a pensar nos namoradinhos, na dona de casa, com o marido. Nas figuras meio envergonhadas. Porque as figuras vão ficar assim. Sabe? É... Nessa aqui que tá trazendo o bolo. O que que... Isso aqui fecharam a casa pra sair. Tudo cê vai. Sabe? Tão... Tão... É... Os que gostam mais. Os que tão mais... Né? Mais ligados. Os que tão menos ligados. Né? O... Então é uma coisa, assim, muito minuciosa. Sabe? É... A pintura. Eu acho que a pintura naif, ela é muito minuciosa. E... E o... E o artista, geralmente, os artistas, eles acham que numa palavra só. Né? Né? Numa figurinha, eles mostram tudo. Mas eu quero mostrar pras pessoas, pras pessoas sonharem com isso. O meu interesse é o lúdico. Entendeu? Sou eu e eu que vai nascer aqui. Tem um negócio que fala, é, o pintor resta a tela vazia. Eu acho isso muito bonito. E porque a gente também termina no quadro sem terminar. Porque a gente cansa, a gente não dá conta. Então você ficava ali, ó. Não, essa figura tem que melhorar, essa figura... Então você começa a notar também que as coisas simples são mais importantes ainda. Quando você quer contar alguma coisa, algum fato, é com a simplicidade que você mostra. Às vezes um gesto, né? É... Uma dança, uma brincadeira. E... E o corpo é que fala. Sabe? Eu acho muito que o corpo fala tudo que ele tá sentindo. Então mesmo sem o rosto, a figura vai te falar. Sabe? Eu tô feliz, eu não tô. É... Ah, eu quero ir, eu não quero. Sabe? Então você começa a ver que as figurinhas tão te passando a mensagem. Sabe? E a mensagem que eu quero passar é justamente isso. É... A mensagem de alegria. Como a gente tá vivendo um mundo tão, assim, cheio de coisas, cheio de guerra. Eu acho que tem muitas pessoas, assim, que só pensam em ganhar dinheiro, que vivem um mundo que não é o mundo que nós vivemos. Então eu quero passar justamente, assim, a alegria da mesa farta, das pessoas se amando, das pessoas dançando. Então, essa é a minha vontade é de passar mais alegria do que muita tristeza. Porque tristeza a gente já tem demais. Porque eu acho que você... Você tem que ter a cada dia uma humildade maior, sabe? Isso está tudo, já? Dada.